Música Olá, guarda-xucas, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Realista Talvez você não me conheça, né? Então se você não me conhece, vai conhecer agora, tá? Prazer, Lucas Realista Se inscreva aí no canal, ativa a notificação Nesse canal aqui tem várias coisas Tour 24 horas Tem criança também, aqui nesse canal tem tudo Então se inscreva aí, ativa a notificação Pra você ficar por dentro de tudo Que vai acontecer aqui nesse canal E no vídeo de hoje, se a Luminha permitir No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu relacionamento aberto Com a Marielle Souza Muita gente pergunta se eu terminei meu relacionamento Então eu acho justo esclarecer Toda a história do meu relacionamento pra vocês Tá? Então eu vim aqui Nesse vídeo, falar tudo o que aconteceu No nosso namoro Eu e Marielle, a gente tá junto Há exatamente dois meses, tá? Tem vários vídeos aqui no canal Com ela E a gente se conhece já há bastante tempo A gente se conheceu lá na festa da Thay Rodrigues Pra quem não sabe a Thay Rodrigues é uma youtuber aqui do Rio de Janeiro O Rio de Janeiro de Caxias E a gente se conheceu lá E a gente se conheceu lá A gente virou muito amigo depois disso A gente nem sabia que um era youtuber Um era influenciador digital A gente simplesmente sentou numa mesa ali E começou a conversar E ali a gente foi criando uma amizade E foi maravilhoso Porque eu conheci diversas pessoas lá na festa da Thay E muito obrigado Thay Rodrigues Você me fez conhecer a minha namorada O pessoal questiona muito Porque eu acho que as pessoas acham Que duas pessoas que namoram É... Tem... A obrigação de ficar juntas o tempo todo Que essas duas pessoas que namoram Todo dia elas têm que se ver E não é exatamente assim Principalmente agora que a gente tá em quarentena Tá? Fiquei em casa, inclusive A gente tá de quarentena E eu tenho uma irmã pequena Pra quem não conhece A minha filha Então eu tenho sim que ficar de quarentena Não posso sair Eu moro em Caxias Eu moro em Mesquita Então tipo assim É muito difícil a gente se ver o tempo todo E é por isso que a gente optou A ter um relacionamento aberto A gente preferiu ter um relacionamento aberto Por questões da gente se gostar Mas por não querer perder o contato E por... Pra gente ficar quando der E não ter tipo assim A obrigação de... Se sentir obrigado Pra eu tá com ela o tempo todo E ela tá comigo o tempo todo E ficar Ai meu Deus Eu preciso ver ela Ai meu Deus E agora Que não sei o que Entendeu? Então a gente optou Por ter um relacionamento aberto E hoje a gente tem esse relacionamento Por isso Por esse questionamento Por a gente tá longe As pessoas acham Que a gente terminou Ou que o nosso relacionamento É mentira Na verdade eu não tenho nem Que... Que a gente na verdade Não tem nem que provar nada pra ninguém Que é verdade Que é mentira E se beijar na frente das pessoas Pra provar que a gente realmente Tenha um relacionamento aberto Até porque a gente não tem que provar nada pra ninguém Porque a gente é adulto E a gente sabe o que a gente faz Então é isso Se vocês acreditarem bem Se vocês não acreditarem bem Se vocês acreditarem muito bem Mas eu tenho a minha irmã do mundo Cara A coisa mais linda E a minha irmã Olha essa cara Ai mudando o assunto do vídeo Cara Olha que linda Olha que linda Pra quem não me segue Pra quem não me segue no meu Instagram Vai lá Arroba Lucas Realista Eu posto várias coisas lá no meu Instagram Pra quem não conhece É Meriele Vai lá seguir ela também Que é Arroba Meriele Souza E segue a Luminha também Segue a Luma Que é Arroba É Arroba Luma Luma Realista E eu só queria esclarecer a vocês Que pra uma pessoa Estar com a outra Ela não precisa estar o tempo todo junto Gente A ligação entre duas pessoas Vai muito além do físico Eu tô pensando nela o tempo todo Ela tá pensando em mim o tempo todo A gente é extremamente amigo Além dessa relação toda A gente se ajuda muito A gente se ajuda muito Porque a gente que é Youtuber Que é influenciador digital A gente se ajuda em tudo Na edição Em challenge Em várias coisas Então além disso tudo A gente é um companheiro Um do outro Se você tem questionamentos Em relacionamentos abertos Ou você tem questionamentos Entre a nossa relação Comenta aí embaixo Toda a dúvida de vocês Você sabe que ali é a câmera né Você sabe Comenta aí embaixo Todo o questionamento de vocês Em relação a tudo Que eu vou fazer um vídeo Exclusivo Respondendo isso E eu tenho certeza Que depois que essa quarentena passar Tá Eu vou gravar mais vídeos com ela Pra vocês Pro meu canal Um vídeo com a clora Com a minha namorada 24 horas Sendo pais De um bebê Lindo Que vai ser a Luminha Com certeza Tá A gente vai ficar 24 horas Com a Luminha Cuidando dela E entre outros vídeos Além da gente Poder ficar junto E se beijar E se abraçar E se amar Então a gente Então a gente se ame Muita gente Que questiona o fato De eu ser bissexual E ter um relacionamento hétero Mas cara Eu sou um bissexual Que não me apaixona Só por genitália É quase um pansexual Pra quem não sabe O que é um pansexual Pansexual é a pessoa Que se relaciona Com outras pessoas Não pela genitália Não pelo órgão sexual E sim pelo que a pessoa é Então independente Se a pessoa é homem ou mulher Se ela me atrair Se ela me fizer bem Se ela gostar de mim E eu gostar dela Caramba Que lindo A gente vai ficar junto E é isso Então parem de estereotipar As pessoas Pelo jeito dela Parem de achar Que as pessoas Têm que ter um jeito Masculino Um jeito grosseiro Pra ser Que isso? Um jeito masculino Pra ser hétero Ou um jeito afeminado Já é gay Não pode ser bissexual Não gente Não Parem de estereotipar isso Que isso são só mazelas Que a sociedade cria E que a gente sustenta Ridiculamente Porque isso Não tem que ser sustentado O feminista já tá aqui ó Gritando Hum Eu fiz esse vídeo Mais pra esclarecer Vocês que não A gente não terminou O relacionamento A gente não terminou O namoro A gente ainda tá junto A gente se gosta muito E dane-se quem acredita Ou dane-se quem não acredita Até porque a gente Não precisa provar nada Pra ninguém E é isso gente Um grande beijo Se inscreva no canal Ative a notificação Pra vocês ficarem por dentro De tudo que vai rolar Aqui nesse canal E eu tô preparando Um sparda incrível Com a minha mãe também Várias coisas vão acontecer E maio Me aguardem Que vai rolar outra maratona De 30 vídeos De 30 vídeos Todo dia vai ter 20 Pra vocês É isso É isso Tem que gritar muito mesmo Tá Grita E é isso gente Tchau E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Tchau É palma não É tchau Isso Tchau Palma Tchau gente Tchau Dá tchau Tchau gente Dá tchau Tchau gente Tchau Ai Quis puxar cabelo Ficou maluco É isso gente Beijo Tchau